Aloha! Tudo bem contigo? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi. Sejam muito bem-vindos ao Sapato de Cristal. Bom, não é novidade pra ninguém que meu filme favorito é Adame o Vagabundo. E assistindo este filme pela milésima vez, eu percebi que tem alguns cães que são irracionais. E pensando nisso, eu desenvolvi uma teoria também pra isso, porque ultimamente eu estou sendo a louca das teorias. E provavelmente essa é a teoria mais triste que eu já fiz neste canal, infelizmente. Mas eu acho que faz muito sentido e que é legal e que deixa uma mensagem bacana. Mas antes da gente começar, ó, já clica em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que assim a Tinkerbell te avisa quando tiver vídeo novo. E bora pro vídeo! Bom, gente, tanto no primeiro quanto no segundo filme, que não está aqui comigo, a gente pode ver que tem alguns cães que são super agressivos e que não são nada racionais. E isso a gente vê porque eles não conseguem nem se comunicar com outros cachorros. Falando em comunicação de cachorros, a Belinha está latindo ali atrás. Então, assim, não liguem, ela precisa conversar. Então, assim, entendo. Enfim, continuando, tem cachorros ali que simplesmente, assim, nem os outros cachorros entendem o que eles falam. Eles simplesmente rosnam lá, eles não têm uma comunicação, assim, clara com outros cães, sabe? E isso porque eles se tornam irracionais. Mas eu peguei pra pensar, será que eles realmente nasceram assim irracionais, por algum motivo desconhecido, ou aconteceu alguma coisa que fez com que eles se tornassem irracionais? Então, pensando nisso, eu comecei a observar mais o traço desses animais irracionais do filme e comecei a entender coisas que provavelmente explicam por que eles não conseguem se comunicar e por que que alguns cães são sacrificados na carrocinha, né? E é exatamente quando eles chegam neste ponto que eles são sacrificados. Então, assim, é muito triste? É muito triste. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Bom, todos esses cães que aparecem, né, que não são racionais, não são cães que estão em família, sabe? Não são cães que recebem cuidados humanos, não são cães que recebem amor. Ou seja, são cachorros que estão ali na rua, abandonados. Então, assim, eu acredito que o que aconteceu? Com o passar do tempo, de tanto ficar na rua, eles começaram a pegar doenças, como sarna, a doença do carrapato, como raiva. E essas doenças foram afetando o psicológico do animal. Então, afetaram de tal forma que ele foi perdendo a racionalidade dele e agindo como animal. Mais ou menos como aconteceu em isotopia, né? Quando eles recebiam aquela dose, ficavam malucos e agindo como animais irracionais. Então, eu sei que são universos diferentes, porque aqui não são animais que, digamos assim, agem como seres humanos, né? Na verdade, Adam e o Vagabundo é justamente mostrar o ponto de vista de um cachorro, né? Da vida de um cachorro real, né? O ponto de vista dele, como ele enxerga nós, seres humanos. Então, assim, como o Adam e o Vagabundo, ao mesmo tempo que é um romance, é uma crítica, né? Da sociedade, né? Da forma que a sociedade trata os animais, né? Da forma que... O que acontece quando o cachorro se sente abandonado, né? No caso da Lady. Ela sente que ela tá ficando de lado, porque a família dela vai ter um bebê, né? Então, ela acaba até fugindo, porque a tia Sara coloca uma focinheira nela, ela fica completamente assustada. E até a primeira parte que aparece em animais irracionais é essa. Que é o momento que ela foge, aparece um monte de cachorro vira-lata atrás dela pra poder atacá-la. Então, assim, é muito assustadora essa cena. E aparece o Vagabundo e salva ela na hora. E, assim, cara, por que que tem cachorros que tão indo atrás dela de forma completamente racional, de forma completamente louca, sabe? Eles não agem que nem os outros cachorros, sabe? O Joco, o Caco, o Vagabundo, a Lady. Não, eles agem, assim, loucamente, sabe? Eles não tão mais no controle da mente deles. Então, como eu estava falando, o que que eu acho que aconteceu? Em determinado momento, de tanto eles passarem a vida deles vivendo nas ruas, eles acabaram enlouquecendo, tanto com doenças, como, provavelmente, também com maus tratos. Então, assim, é uma crítica que não está explícita, mas se você parar pra pensar, faz muito sentido. Outro cachorro que aparece de forma irracional também, que eu não falei pra vocês, é na Dama e o Vagabundo 2, que é aquele cachorro, que agora esqueci o nome, vou colocar aqui na tela, é que o Buster manda o Banzé pegar a lata dele, né? Ele, assim, corre risco de morte várias vezes por causa do Buster, né? Indo atrás desse cachorro, que é um cachorrozinho super forte, grandão, assim, e que age de forma irracional. Vê que são cachorros que estão abandonados, que estão com doenças, em sua maioria já estão magros, assim, esqueléticos. Então, assim, eles chegaram no ponto que eles estão vivendo de uma forma tão triste, assim, vivendo naquela situação de abandono, que eles, assim, enlouqueceram, e não conseguiram criar o controle da mente deles da forma que os outros cachorros têm. Então, assim, gente, se a gente for parar pra pensar, o vagabundo tinha um grande risco de chegar a este ponto. A gente sabe que na parte da carrocinha, os outros cachorros, que são esses aqui, falam pra Leide que o ponto fraco do vagabundo é justamente, né, ele se apaixonar. Quando ele se apaixonar, ele vai ser pego, vai ser o fim pra ele. Porque, provavelmente, ele vai ser o que vai fazer ele enlouquecer. Porque o vagabundo é o cachorro mais esperto, é o cachorro que conhece todas as ruas, ele consegue fugir de todas as carrocinhas. Então, assim, ele provavelmente criou a imunidade a qualquer tipo de doença. Ele aprendeu a se virar. E, assim, como a gente viu, ele não tem fé nos seres humanos, ele acredita na liberdade. Ora, todo mundo sabe que o melhor amigo de um cão é o seu dono. O que que é isso, gente? Vocês não acreditam nesse ditado, velho? Acredito? Provavelmente, ele já teve alguma casa e viu que, assim, não tratavam ele tão bem assim. E ele perdeu a fé na humanidade. Só que ele foi esperto o suficiente pra conseguir aprender a se virar, né, viver, assim, naquela vida, né, que ele tinha. Pra poder não acontecer o que acontecia com a maioria dos cachorros que precisavam muito tempo na rua. Porque ele sabia que ele poderia chegar a este ponto. Mas, assim, como ele sabia se virar, ele tinha várias casas, né, então ele não passava fome. Então, assim, ele sempre tava lá no Tony, tava indo em vários restaurantes, ele tinha uma casa pra cada dia da semana. Então, assim, essa era a forma dele se virar pra poder manter aquela vida que ele achava que era a vida certa. E foi justamente quando ele se apaixonou que ele viu que valia a pena ter uma casa, ter uma família, ter um lar. Ele viu que valia a pena ter um amor do lado dele. E aí, ele mudou completamente toda a cabecinha dele. E, gente, eu amo tanto esse filme. Sério. Sério, é o meu filme favorito da vida. E, sério, não sei como é, como é que eu parei pra pensar nisso. E fica aí essa mensagem, gente. Tem tantos cães abandonados, e a gente vê tanta gente comprando, sabe? E aí a gente vê a quantidade de cachorros na rua, e a conta não fecha. Porque tem muita gente que compra, principalmente em canis fundos de quintal, que geralmente são fábricas de cachorros, que, assim, as mães são exploradas e acabam até morrendo pra ter os filhotes. Eu sei assim, eu não tenho nada contra você ter um cachorrinho de raça. Às vezes a gente tem o sonho de ter um cachorrinho de raça. Eu tenho duas raças, que são qualquer espelho, até por conta da Dama Vagabundo, e Samoieda, que são raças que eu tenho muita vontade de ter. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho vontade de adotar animaizinhos, de adotar cachorros, porque eu sei que eles precisam muito de um lar. E é por isso também que muita gente faz campanhas pra castrar animais, porque tem muito cachorro na rua, e, assim, a galera não quer pegar cachorro adulto. E, infelizmente, a gente vê que acontece, meu, que essa irracionalidade com os cães, assim. Não que o cachorro seja racional, mas o cachorro não consegue doar aquele amor que ele tem puro e verdadeiro quando ele cria vários traumas. Quando ele passa muito tempo na rua e sofre maus tratos, quando ele é abandonado, ele acaba criando traumas dos seres humanos. Então, assim, ele não consegue nem receber um carinho. E isso é uma coisa muito triste, que realmente acontece. Então, assim, essa é uma coisa muito implícita que aparece na Dama Vagabundo. Eu acho que seria até meio triste se eles explicassem, assim, por que tem cachorros irracionais. Mas se você parar pra pensar, principalmente quando você vê aquela cena do canil, né, todo mundo lá chorando, todo mundo desesperado, aquela cena muito triste que comove bastante, pelo menos, a mim. E tem um cachorro lá que tá completamente irracional, assim, fora de si, que mostra só a sombra dele. E ele tá indo pra ser sacrificado, né, pra fazer a eutanásia. Então, assim, cara, se você juntar uma coisa à outra faz muito sentido, porque, como eu falei pra vocês, ao mesmo tempo que a Dama Vagabundo... que você tem que valorizar a sua família, de que o amor vale a pena e que vale muito mais a pena você estar com alguém que você ama do lado do que vivendo uma vida, sabe, tipo... Sabe, largada, assim, um propósito, sem ter alguém... sem ter alguém pra compartilhar os melhores momentos. Ao mesmo tempo que tem essa mensagem, tem uma mensagem também que é de você não abandonar os animais e de você cuidar dos animais que você tem, porque eles têm sentimentos, sim. Eles têm apego, sim. E eles não entendem que tá acontecendo uma coisa diferente com você, como, por exemplo, você... Sei lá, vai ter um bebê na sua família. Eles não entendem isso. E aí? Aí você vai parar na sessão dos come-dorme. Lembra daqueles bifes suculentos? Esquece. Só vai ter as sobras do bebê. E aquela cama quentinha, perto da lareira? Uma casinha com goteiras. Ai, puxa. Então, assim, é uma mensagem muito forte que esse filme passa e que eu queria passar aqui pra vocês com essa minha teoria. É assim, eu sei que foi uma mensagem mais pesada do que meus outros vídeos, mas eu achei interessante falar pra vocês, porque é uma coisa, assim, séria e que precisa ser discutida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam. Se você chegou até a parte desse vídeo, comenta a lady aqui na descrição. Comenta a lady aqui nos comentários, que aí eu vou saber que você viu o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.